O que é que eu vou fazer? Só que é que eu vou fazer! Só que eu vou fazer! Santa Maria Formosa E São Jorge da Imanueira Juntam-se à Graciosa E à minha linda terceira Só Miguel e o seu vovô Vim para o seu vovô É também o nosso corvo Junto à idade que mora Às horas dizem eu te quero mandar Eu te vou mandar No meu coração Às horas dizem eu a te conhecer A ti quero morrer És minha paixão É um gosto enorme estar aqui nesta freguesia Um homem que saiu daqui há sete anos Como já foi várias vezes dito Mães Os Biscoitos Diz-te alguma coisa A idadeira diz-te Os Açores diz-te Mães Os Biscoitos Diz-te alguma coisa? Sim Os Biscoitos Ora em primeiro lugar Quero te agradecer a ti e ao Honorado Ao Canal Maré Norte Por tudo aquilo que vocês têm feito em prol da comunidade O vosso trabalho e o vosso sacrifício É de louvar E grato por aquilo que vocês fazem Em prol das comunidades imigrantes Sim Os Biscoitos diz-me Porque o último ano que eu vivi aqui Na terceira Antes de imigrar Foi aqui nos Biscoitos E eu tenho um carinho especial Por esta freguesia E fico feliz por estar aqui em tua casa Obrigado a ti E a Fatinha Como tu costumas dizer Pela forma que nós fomos recebidos aqui E que eu jamais irei esquecer Foi um gosto enorme Vejo no teu olhar Vejo no espetáculo que houve ontem És um homem feliz Sim Ontem Ontem Eu Como eu disse no aeroporto Ainda vinha de férias E vinha a trabalhar Infelizmente o tempo não deixou Que o espetáculo fosse feito na rua Foi feito dentro da sociedade Já sabes que em termos de som E de luz E de toda aquela logística Foi diferente Mas mais importante do que isso Foi a entrega ao público E foi a interação do público comigo E a com o público E eu senti no público Sentia aquela saudade Através do coro Do sempre brincando À nossa maneira E vi o pulsar E vi o expressar E vi a alma daquela gente E eu senti-me tanto à vontade Como se estivesse na minha própria casa Voltar aqui Eu não tenho palavras Que possa explicar isso Eu trago aquela bandeira Do Canadá Sempre para onde eu vou O ciclo daquela bandeira É que eu trago do Canadá Em nome de todos os imigrantes Um abraço e um beijo para vocês todos Foi naquele país Do Canadá Que eu encontrei Alguém Alguém Que mudou uma vida Alguém Que me mudou Como homem Alguém Que me tornou Uma pessoa Com uma gama de grandes Estou a dizer Por trás de um artista Existe uma grande mulher E a minha mulher É que me ensinou O que é o caminho da vida O que é que devemos fazer na vida E se eu estou bem Dei para ela Mas obrigado à Serreta Obrigado a todas as pessoas envolvidas Nessa minha vinda cá E eu estou feliz Muito feliz A retação Foi excelente Era o que esperavas? Olha Eu confesso Que não esperava Tantos canais de televisão No aeroporto Eu confesso isso E eu fiquei um pouco Isto por facto Nós quando saímos da nossa terra Com as mãos atrás das costas E chegam ao aeroporto E ver com os canais de televisão E ver a alegria Contagiante das pessoas Aí é que nos cai a ficha E eu Eu não tenho palavras Que possa descrever Aquos momentos E os momentos Que tenho vivido até agora Eu só tenho a agradecer A todos os canais de televisão A vocês De uma forma especial Hoje Ou o Ivo Silva Que tens ido em cansava Comigo também Eu não tenho palavras Que possa descrever Eu acho Que eu cheguei domingo Hoje É terça-feira E que eu ainda estou a gerir Essas situações São emoções muito fortes Que eu sou quem faz E o Pedro E o Pedro Ele tem que ser Ele tem que ser E eu também Sempre lindando A nossa matéria Sempre cantando Improvisando a bola da terceira Minha mente continua Eu vos digo a que hora Que é que é rico, que é na rua Que vos ajude, Nossa Senhora Vos digo desta maneira Hoje entrego e vou só Trago a minha terceira Dentro do meu coração Eu não vi vocês Sempre cantando A nossa maneira Sempre cantando Improvisando a bola da terceira Como eu vou aqui estar Sempre da emoção E ouvindo o vosso cantar Me enche o coração Vou pedir a seguir Fica só E vocês vão repetir Fulgorudo Só vou levar Não tiveres tempo de ver todos os amigos Vais conseguir ver-te algum Ver mais alguns Neste momento Neste momento e depois de tudo O que passaste desde sete anos Há alguns que não queiras ver Ou não tens mágoa e queres ver toda a gente Eu estou na minha terra Eu gosto de ver toda a gente na minha terra Eu não tenho mágoa Não há que criar rancores Há situações na nossa vida Cada uma que sabe Como as coisas são geridas As boas e as más ações A de quem as pratica Eu sou humano Não sou perfeito Tenho defeitos Eu cometi enros Agora é importante que as pessoas sabem Valorizar Quem saiu do nada E que não se esquece de onde vem E que dão um salto à sua vida E que as pessoas sabem ter A humildade E aquilo que se diz em meus amigos De estarem felizes Com a felicidade que Deus me deu Neste mundo não há nada mais bonito E interessante Do que ver o outro feliz Independentemente de quem quer que seja Eu sou teu amigo Gosto de ti Sempre fomos amigos Vamos continuar a ser amigos Pela vida inteira Porque enquanto eu não te fizer mal a ti Tu não me fizeres mal a mim Não vamos ter aqui problema nenhum Eu sinto uma grande alegria Hoje estás vindo aqui à minha casa Obrigado E quero teus parabéns Por aquele poema Aquele recital de poesia Que é qualquer coisa De extraordinário E que vocês vão ter a oportunidade de ver Muito obrigado Por aquelas tuas palavras Que nos deste E que nos deixaste A gente está ouvindo Desde o tempo Da criança Que me ligada Para a escrita Fica sempre Em esperança De um dia a ter Acorda No amor Sempre a gestor Nunca é do mar A vida Dentro de nós Nas tradições Dos nossos pais E do meu Queridos amor Lá vou eu Sou um amor Não é real Com a corda Pela mar Segurança O animal Com bravura E com paixão E com paixão É ter Segura É vida É do Segura Sou paixão Foi precisamente Esse lugar E quem me convidou Foi o Manoel Jorge E hoje Passados 19 anos A filha Deu Está na comissão A filha Que me convidou Eu costumo dizer Que a vida É feita De pequenos nadas E são as situações Que tornam tudo Grande E graciosa E tem imensos amigos Lá E sinta graciosa Como um pedaço De nós E vai ser um prazer Estar lá Subiões Que cinco amigos Que são bem Também me vão acompanhar Sei que eles sabem Que eu gosto De mão de vaca Já compram A mão de vaca Vão cozinhar Nas fontes Na graciosa Para ir a comer A mão de vaca Na graciosa E não há palavras Que pagam isso Como é Ao fim desse tempo todo A reação Da ilha O cheiro da ilha Tinha saudades Sim É claro A gente sente saudades Daquilo que é nosso Eu confesso Que os primeiros anos Que eu saí da ilha Eu estava a magoar Por certas Determinadas situações Que eu não sentia saudades A verdade é essa Só para um toro e claro Mas o tempo foi passando As coisas se foram organizadas Muitas vezes eu digo Nas minhas publicações Mas o canadá Não é que eu deixe De ser serense Não é que eu deixe De ser soriano De ser português Mas o canadá Dê-me Em sete anos Aquilo que eu Em 51 anos Nunca consegui cá Eu penso que Aqui na nossa terra Quando nós damos Damos de coração As pessoas lembram-se Dos momentos Que estamos lá E que fazemos a festa E depois Quando nós cometemos erros Levantem o dedo ao ar E apontem Nós não podemos esquecer Que o ser humano Tem defeitos E tem virtudes E tem defeitos E tem virtudes E muitas vezes A gente para julgar Alguém Numa história Existem dois lados Da história E temos que ouvir As duas pessoas Para depois Julgar alguém Eu muitas vezes Eu sinto Que eu fui julgado Injustamente E que muitas vezes Há aquele ditado Que diz Que quem lhes denha Quer comprar O dom que Deus me deu Como há pouco Disse ali Eu não posso dar a ninguém Podem julgar o homem Mas que sabem Valorizar o artista Que dá com muita humildade Aquilo que tem de ser E que Deus o lutou Como foi Ou como é que vai ser Encontrar Os teus amigos Sofa Rock Deste Vocês deram Uma alfada de ar fresca Às nossas douradas Às nossas ruas Às nossas raiais Como é voltar A encontrar essa gente Depois do setembro? Pois isso Isto é mais de uma emoção É mais de uma emoção Amanhã Porque eu tomei A iniciativa De reunir o grupo E todos foram E todos foram Um ano Porque vai ser O marco De afagar A nossa saudade E ainda outra Recordamos até Às quatro de manhã As viagens Os convívos Os momentos que passamos E quer se queira Quer não O Sofa Rock Deixou um lugar Nessa terra E portanto Eu vou reunir Os meus amigos Amanhã Numa mensagem De saudade E num abraço De saudade Como eu comecei Que sou hoje E eu vim da terceira E não reúne o grupo Sofa Rock Estava sendo ingrato E aquilo vai ser Um momento bonito Vai ser um momento único Porque As pessoas não se podem esquecer E já outro dia E já outro dia Eu disse Um canal de televisão E vou repetir No tempo Que nasceu O Sofa Rock Em 16 de maio De 2005 Na freguesia de São Bento Quem é que filmava O Ivo Silva O Manoel Petincourt E o Walter Cabrião Essas filmagens Por sua vez Eram canalizadas Para a migração A nível de DVDs Por isso é que eu digo O Sofa Rock começou A pão de milho Hoje em dia Estejamos onde estivermos O Silvio Sala Móvel Faz o live E a divulgação É muito maior E sem descurar Do valor das pessoas Agora Não podemos esquecer Sentes-te valorizado Por seres artista Por dar-te o valor Que tu mereces Isto é Isto é uma pergunta Muito complicada Eu também não gosto De coisas fáceis Eu sinto recompensado Por eles E pela minha família É a minha mulher E a minha filha Eu sinto recompensado Por isso O resto A partir do momento Que tem a minha consciência Tranquila As pessoas que me escutem As pessoas que assistem Aquilo que eu vejo É que podem ser os juízes Portanto Na minha forma de estar E de ser Eu me agradeço a Deus Aquilo que eu me deu E enquanto Ele me der possibilidade De eu Expandir o dom Como eu me deu E irei sempre fazer O julgamento Que cabe às pessoas Porque Ninguém se pode Vangorear De algo que Deus Acredeu Muito bem Zé Nantes Podíamos estar aqui A noite inteira A falar Temos o convívio A decorrer Também não vamos tentar Prolongar muito mais tempo Essa entrevista Embora tenhas Um vocabulário Ou melhor Uma bagagem enorme Para a gente falar Aqui toda a noite Uma mensagem Aos nós De cá E lá de fora Uma mensagem Positiva Sim Aos de cá Que sabem as vertentes E que sabem Os valorizar Os nossos artistas Que vivem na Na diáspora Mais que o coração Que está cá Porque muitas vezes Essa mensagem positiva Por isso Uma mensagem positiva É porque muitas vezes A gente vai ver o bem que tem É quando precisamos Porque quando tudo está bem Esquecem-se Daquilo que têm É quando precisamos É que corremos Já a prata da casa Mas há mensagem positiva Voltando à mensagem positiva Mas também quero dizer uma coisa Eu como disse Uma mensagem positiva Porque há pouco Falei com o senhor João Marques E uma coisa Que eu sempre valorosei Durante a minha vida Que fui presidente junto E mordou-me muitas festas Foi sempre Os nossos cantadores locais E isso também falei nele Portanto Sentido Positivo De dar valor Àquilo que é nosso É precisamente isso Que eu estou a dizer É dar valor Àquilo que é nosso Porque nós temos Na diáspora E temos dentro de casa Gente Que se entrega De corpo e alma E que valorizem A nossa cultura Eu nunca mais me esqueço Que em 2012 Sávago Henrique Eu fui ao A campagama da TVI Você na TV Que era apresentado Pelo O Manoel Luís Goxa E pela Cristina Ferreira O Manoel Luís Goxa Tinha estado na sede Há duas semanas E teve que comer alcatra E tal Nas festas E diz-me ela assim Amiga Você é Da terra Que é chamado Um parque de pessoas E desculpe Eu sou da terra Que é um parque de cultura Por isso Nós somos um parque de cultura E nós temos que ter A mentalidade De ajudar o que é nosso E só de pensar Que aquilo que vem de fora É que é bom Porque nós temos artistas Aqui em todas as portentes Porque isto é assim No Canadá E nos Estados Unidos Nós somos estrangeiros Somos portugueses Também fazemos parte Da SELEC É visto que não se esquecem disso Mas quando se via Com o palco ontem Se calhar Devido ao tempo Daquilo que aconteceu Se fosse um artista Que viesse do contenim Nem queria atuar Mas a minha vontade O amor à minha terra A saudade à minha terra Fez-me subir ao palco Dar o melhor de mim E tive um público fantástico Adoro E foi de facto Uma grande entrevista Nós também ficámos por aqui Zé Nantes Muito obrigado Por continuarmos a ser amigos Acima de tudo Para o canal Mara Norte Para Manuel Caneta Vídeo E também para a Rádio Televisão Artística Dizer-vos que Essa entrevista Essa reportagem Que fizemos aqui Com os Zé Nantes Vai passar No vosso canal Na Rádio Televisão Artística Isto porquê? Porque achamos Que é um momento especial Para os Zé Nantes Para nós também Dos Zé Nantes Ter um homem cá Que deu muito Elevou muito Da nossa terra Para este mundo além Obrigado Obrigado Rui Obrigado ao Norte E continua Vocês sempre a fazer Este trabalho excelente Porque nós os imigrantes Agradecemos Porque O vosso sacrifício Às vezes estamos em casa Sentados num sofá A bom a cerveja A comar umas pipocas E nós nem Pensamos muitas vezes Nos sacrifícios Que vocês fazem Para Para levar até nós Essas magníficas imágenes Muito obrigado Muito bem E ficamos por aqui Vamos se calhar Continuar com outras reportagens Com outras pessoas Da cultura Outras pessoas Que dão muito À nossa sociedade Daqui Rui Nogueira E também Norato Lourenço Trás das câmeras É sempre um gosto Estar deste lado A trabalhar para vocês Mais um gosto Mais um gosto Mais um gosto Mais um gosto É sempre um gosto É sempre um gosto Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL